E volta pra mim Vira com os que eu te amo Pois nem é que a bicha entrou na sala Me vendo de cueca Tá, velho, eu vou ver isso aí, né? Eu vou tá saindo daqui Para de ficar olhando, viu? Não, foi olhando a mulher Fazendo procedimento Sim, para de ficar olhando Para de pensar em besteira da gente, viu? É uma massagem mal danadora, né moço isso aqui? Isso Não vai doer, né? Vai embora Ele não para de me olhar Não, meu amigo, eu tô olhando a mulher Mas eu vou sair da sala, eu vou pra lá, eu vou lá pra fora Não, não, vai ficar aqui dentro Não, eu preciso de você aqui Leva as coisas a sério, que são procedimentos sérios E eu já tô imaginando aquela música Talvez eu já pensei se fosse você fazendo essa massagem comigo Essa massagem modeladora E eu cantando aquela música na boca do Babalu Carol, essa é a massagem modeladora, né? Isso, a massagem modeladora E também eu tô fazendo o aparelho aqui no seu abdômen Para quebra da gordura Para potencializar o efeito da massagem Para você sair daqui sequinho Tem gente que vai amar Amar Ele não para de olhar E o pior que eu tô de cueca, ele não para de olhar Ele não para Eu tive que colocar uma toalha, né? Mas colocou a toalha, exatamente Eu tive que colocar uma toalha para ver se... Se o que, Carol? Amiga, eu brincando A garota dizendo, tentando explicar aqui Porque ela teve que colocar a toalha Se não, alguém ia avançar Se não Tá bonitinho pra mim Hoje foi dia de cuidar do meu corpo E com ela aqui, com a Carol Porque todo mundo tava vindo pra cá E eu digo, não, eu preciso conhecer a Carol Carol tem que me dar uma massagem Que massagem, Carol? Você gostou? Eu amei A modeladora Para os recalcados Que estão olhando também E tem vários tipos de estética, né? Tem tratamento facial Corporal Botox Preenchimento Tudo isso Pronto, então vou deixar aqui o Instagram dela aqui Podem seguir aqui a Carol Carol, agora diga assim Onde é que fica localizada aqui a sua... Fica aqui em Maceió Na Avenida Engenheiro Mário de Gusmão No empresarial Record de Óbvices Certo? E eu vou tá deixando aqui o Instagram aqui Pra vocês aqui Que quiserem fazer uma massagem... Obrigado.